Música Sou Vivaldo, pai do PSK. Meu nome é Paulo, sou filho do Vivaldo, mais conhecido como PSK. Se não fosse o senhor, não estaria aqui hoje. É, muito obrigado. Meu nome é Erlei Volpe Jr., sou pai do Lorenzo, chamado Lagones. Eu sou o Lagones aí, conhecido no meio dos esportes eletrônicos, e é isso, esse é meu pai. Você sempre teve as portas abertas para retornar, e sucesso. Obrigado. Meu nome é Ebert, eu sou o pai do Pablo. E eu sou o Pablo, também conhecido como Resets, e eu sou filho do Ebert. O que eu mais faço questão hoje é de estar do lado dele, que eu amo muito ele. Ah, só agradecer por tudo mesmo. E eu te amo. E te amo. Eu sou o Marcos, pai do Vitor Hugo. Eu sou o Vitor Hugo, filho do Marcos. Meu pai é meu número um, assim, então, sempre tenho ele em mente como o meu top da minha vida, assim. Então, tenho muito orgulho de ter ele como filho e amo muito ele. Todo dia eu ficava jogando, o dia inteiro, todo dia eu ficava jogando até de manhã, a madrugada toda. Meu pai foi entendendo que aquilo era o que eu queria. Na escola estava indo muito bem, eu fazia minha parte na escola. Aí eu conversando, falei, realmente é isso que você quer? Ele falou, não, é isso que eu quero, pai. E aí eu falei, então, vai. Segue o seu sonho e vai ser feliz. Então, ele começou a nos mostrar essa força de vontade. Inclusive, com muita humildade no início aí, só isso já disse assim, vale a pena o sacrifício? É essa dedicação que vem convencendo a gente ainda hoje. A parte mais difícil, com certeza, absoluta, é ficar longe de casa, assim, ficar longe deles, porque eles sempre foram muito, muito presentes, né? Eu sinto bastante falta, assim. A gente não acreditava muito, não. Eu até cheguei a falar com ele várias vezes, não, Pabllo, isso aí é furada, entendeu? Você não vai conseguir, né? A gente tá aqui, a gente é de Minas. Ele tava lá em Minas, mas tava jogando, vamos dizer, no mundo todo. Eu deixei sempre bem claro que eu, sei lá, que eu queria jogar e tal. Acho que nunca tive preocupação em nada, até porque acho que minha família sempre foi muito de boa, assim, em relação a isso. Sei lá, acho que é o que todo player almeja, sei lá, chegar, ganhar o Mundial, chega, volta no Brasil, vai pra família comemorar, tá ligado? É, a gente fica bem chateado quando as coisas estão difíceis, né? Que eles têm alguma derrota, às vezes, assim, né? Que eles também ficam abatidos, né? Mas, graças a Deus, ele sempre dá a volta por cima e a gente tamo aí pra apoiar ele. Desde o início, assim, tipo, eu tinha 100% de bolsa de facul e eu tranquei pra ir jogar, assim, sem ganhar nada no começo. E mesmo assim, eles falaram, não, vai dar certo, vai funcionar. Eu levo esses momentos, assim, pra dentro da arena, quando a gente vai jogar, quando a gente vai disputar. E foi ali que eu aprendi a competir. Eu comecei a competir com ele, então, hoje na competição, sempre levo ele. Só tenho que agradecer a ele. Tô muito feliz. Eu amo muito ele, né? Vou apoiar ele em tudo que ele for fazer, todas as decisões que ele tomar. E que a gente continue na jornada, né? Pra ganhar mais troféus juntos. Vocês apoiando me tornam uma pessoa melhor, um jogador melhor. E que eu consiga trazer alegria pra você e pra mãe também. Fala, galera, beleza? Hoje é o Team Liquid Aeroar convidou a gente aqui por uns desafios com nossos pais. Então, a gente vai passar o dia aqui se divertindo, fazendo várias brincadeiras. Então, bora lá com a gente. Eu acho que foi o Fusca. Foi uma Brasília amarela. Brasília marrom. Eu também tive uma Brasília. 18. Errou. O meu foi quando eu jogava na PEN. PEN contra V3. Não tocou. 2006? Profissionalmente, não. Qual foi o Drona? 2017. Drona. Tá acertando. Tá acertando. Não tem, não? Ué, o que que é? Apareceu o vermelho aqui, acerto. Acho que é mesmo o cara, mano. Consulado é. Ele é bom. Consulado é. Ah, mas o consulado já tava na boca. Eu tava esperando que eu batia lá. Pulta, menina. Fugi da menina. Campeonato Brasileiro na XP. Não. Ele é de 6. Tá, eu não sei o nome certinho, mas foi aquele branco conversível. Isso. Um escorte conversível. Boa! Ah, primeiro jogo, Black Dragons contra a FaZe Clan. É isso. 21? Não. Certo. Consulado. Caralho, sabe. Firme, firme. Sabe firme, droga, não sei o que você tá. Droga na A. Foi o Campeonato Brasileiro. Foi na... A gente chama lá? Max Arena. Foi. Foi essa. Quatro anos atrás. Dezenove. Acertando. Ah, eu vou chutar aqui, mas... 75. Nossa, que der errado. É, não sei não. 65. 65? Ufa! Ufa! Flores. É isso. O Sniper não é um agente deles. Se eu seja o ponto, vai para o Lagoas. W7. Vai, então. Trança. É ele que fala. Não? Tá bom. O filho, hein? Sarnei. Peraí. Sarnei. Não, foi ele. Então, dito isso, os dois erraram. Ou seja, o Lagoas ganhou no seu erro. Fala. Continuando o nosso desafio do Dia dos Pais, a gente vai estar auxiliando nossos pais. Tem o setup desmontado. O cabo não está no lugar certo, o mouse está ali do lado. E a gente vai ter que, por uma ligação de telefone, ajudar eles ali a montar o setup completo ali da Alienware, tá? Que está logo atrás de mim. Então, vai ser um desafio. A gente vai estar numa sala fechada e o Resets, a gente vai estar ligando para eles. Então, é isso. Fiquem preparados para isso ser show. Manda aí. Tá vendo aqueles cabos grandes? No fundo, tem uma tomada de três pontas. Coloca no chão, na tomada do chão. Ele está, tipo, embaixo do monitor, assim, os cabos. No chão? No chão? É. É. Espera aí. Foi. Então, agora o teclado, o teclado, mesma coisa, mesmo cabo, mesmo lugar aí, só acha aí que tem um monte de entrada. Pronto. Pronto. Agora o fone, o fone, mesma coisa, cabo USB no fone. Firme, rápido. Fone, estou desenrolando aqui porque está todo enrolado. Atrás da tela, do monitor, é. Vai empurrando, assim, é um buraco bem grande. Se você olhar, agacha, assim, o joelho e olha por baixo do monitor. Por baixo? Por baixo, assim, assim. Tá. Colocou? A câmera só bota aí, em cima do monitor aí. Tenta encaixar ela no monitor aí. Como que encaixa? Não, 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 deixa ela na mesa, deixa ela na mesa, por enquanto. Deixa ela na mesa. Pai, não, falta nada, você tem certeza? Só a câmera. Então, parabéns, acabou, GG, já era. Pronto, não sei se está certo, acabei. Valeu. Bom, a avaliação, olha, até que, dá uma olhada aqui, ele conectou alguns cabos aqui na parte da frente, ele conectou vários cabos na parte da frente, acho que até mais que necessário para funcionar aqui, mas estou muito feliz aí que está evoluindo na parte da tecnologia. Cara, parece que está tudo conectado, eu acho que, deixa eu ver, vamos ver, vamos a minha olhada aqui. Ó, mouse conectado, teclado, ficou um de fora, mas funciona, é o que importa, não precisa dos dois, aqui, um é o quê? Um da webcam, eu acho que, tá certo, né? É um pouco, um pouco diferente, né, conectar o USB direto no monitor, mas, mas funciona, é o que importa. Isso, passa os cabos de força, aí o cabo do monitor, do PC, tudo. Já, agora pega o fone e faz a mesma coisa, bota na frente aí, em uma das três entradas. Aí você liga no monitor, Academy, aí é só ligar no monitor e ligar atrás do CPU. E a parte de entrada é uma parte quadrada, que são três risquinhos, tá vendo? Isso, já, já peguei. Olha para trás, ele pensei que vai ter uma entrada igual essa lá embaixo, igualzinha a essa, com a parte de, são três risquinhos, entendeu? Já tá? Então fala para eles aí, vê se já foi tudo. Mano, vamos ver que já acabou, já, tá doido? Olha, galera, agora a gente vai jogar um X1zinho, para ver quem que é o pai, dá mais bala, mais baludo aqui do servidor. Tem que mexer o mouse junto, pai. Pode segurar, não precisa mirar agora. Pode segurar para frente. Só vai, mexe o mouse para a esquerda. Aí, ó, a ponta dele. Vai, calma, 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 espera chegar mais perto. Recarrega, aperta R. Vai. Mexe o mouse, só o mouse, para a direita. Só o mouse para a direita. Para a direita, pai, você metia para a esquerda. Ele está para a direita, pai. Aí, ó. Mexe o mouse, Zé, atira. Meu Deus. O problema é andar para frente, para trás, aqui, pô. Mexe o mouse para a direita. Aí, ó. Aí, aí, aí. Atira. Atira, mira. Vai. Ó, ó, tá firme, tá firme. Tá firme, tá firme. Boa sorte, meu amigo. Boa sorte, irmão. Boa sorte. É um prazer, tá? É um prazer. Agora a mira é na porta. Quebra. Ó, tá vendo? Ele está quebrando na porta. Vamos, cuidado. Vai para trás, vai para trás. Aí, atira, atira. Aí, tá caindo. Suando aqui, irmão. Deu vontade de jogar, hein? Atira mais para cá. Aí, aí, aí. Aqui, aí, aí, aí. Aí, aí. Mais para a esquerda. Isso, isso. Atira, atira, atira. Vai, atira. Aí. E aí, 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 aí. Entendeu? Negócio é difícil, mano. Parabéns. Aparece na porta, ele. Não solta o ponto. Segura o ponto. Calma. Aperte o botão direito. Segura o botão direito. Não, do mouse. Do mouse. Agora apanha a bolinha ali. Aí, aí, aí. Espera ele aparecer agora. Não, não, não. Boa. Cara, tira. Calma, ele aqui. Não é ele não, ó. Tá vendo? Você ainda puxou o flick. Olha, ele puxou o flick, ó. É, bem. Toma, mano. Ele puxou o flick. Não, não, não. Para de atirar. Segura o contra. Segura o contra. Mira aqui, ó. Isso. Aí, ali, 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 na direita, ali, ó. Mais para a esquerda. Aqui, ó. Põe o mouse, o mouse. Aí. Aí, mano. Valeu, valeu. Bom, 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 bom. Galera, agora vamos para a grande final. Meu pai contra o pai do resetão. Vamos ver quem vai dar mais bala no servidor aqui, hein. Vai, vai ali. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fechou, hein. Vai dando um pouquinho para a direita. Vai atrásinho e continua com a mira. Aí. Aí, aí, aí. Tá aí, ó. Não, pai. É carrega. É na sua esquerda. É na sua esquerda. É na sua esquerda. Pai, anda reto. Barrila! Ei, mojão. Abrindo a mira ainda, hein. Ó. Bora aqui, para. Vai, para trás, para trás, para trás. Vai lá, para frente, vai para frente. Vai para frente. Aí, olha para a direita. Só o mouse, só o mouse para direita. Só o mouse. Vai, mexe mais. Pode? Vai, pode. Vai. Não, não. Mouse para a esquerda. Aí, ó. Atira na porta aí. Mais para a esquerda. Em lugar diferente. Eu não fico atirando em um lugar. Atira mais para a esquerda na porta aí. Vai para esse. Devagarinho. Devagarinho aí. Aí, ali, 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 ali. Atira, atira, atira. Põe ali, põe ali. Boa, boa, boa. Boa, boa. Abaixa um pouquinho. Não tanto. Levanta mais. Levanta, levanta. Pode levantar mais. Põe ali na selinha assim. Agora vai para a esquerda. Só o salmira para a esquerda. Aqui. Vai mais para a esquerda. Aí. Boa sorte. Acabou o trabalho. Se esconde, se esconde. Aí, ó. Se esconde, se esconde. Pai, atira. Nossa, o trolou demais aí, ó. Pai, atira no cara, velho. Mexe no mouse. Você não está mexendo no mouse. Mexe no mouse, velho. Não fica na ilhão, velho. Não, está bem, está bem. Ele está agachado. Mira mais para baixo. Calma, calma, calma. Não atira tanto. Não atira. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, pai. Levanta a mira. Aí, mano. Eu não via, não, velho. Está cego também? Ah, tá. Tira sempre. Quebra a porta. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Eu nem se sacaria. Vem, vem, ó. A cabeça dele. Que bala, mano. Só tanto, tão louco, caralho. Tá bom. Olha, eu não via, não, velho. Pedra. Acabou? Acabou, perdeu. Sério. Valeu, parabéns. Ganho do segundo. E agora, mano, eu e o Rezete e os outros atletas aí vamos estar cozinhando um hambúrguer, tá? Para os nossos pais. Depois eles vão julgar aí. Então a gente vai tentar, né? Vamos de Masterchef, né? Vamos tentar. Então é isso. Bora para o desafio. Vou fazer a menorzinha aqui. Nem vou cortar nem nada. Acho que está no tamanho ideal, mas vai demorar um tempinho. Eu acho. Não sei nem como é que vira isso aqui, mano. Olha, eu acho que eles estão se ensaiando muito. Tinha que botar a mão na massa e fazer acontecer a coisa, viu? Eu acho que tem que ser jogo rápido. Tem que ter esperança que esse sanduíche aí vai dar bom, né? Eu acho que não está parecendo ser muito efetivo aqui, ó. Não tem muito segredo. Mano, dá para botar o queijo aqui, né, mano? Sal de parrilha para a carne. Prime lifezinho aí para esperar a carne assar. Vamos embora. Eu acho, mano. O importante não é o visual, mano. O importante é o sabor, mano. Só que eu não sei se já está bacana aqui. Vou tirar o bacon. Já deu já do bacon. Vai assim mesmo, mano. Nossa, sangrando e tudo mais, mano. Vamos com a mochinha por cima aqui, tá? Um por baixo para fazer um charme aqui, ó. Um mix. Essa alface aqui, mano. Nossa, mas está grande. Não gosto muito. Fiquei, primo. O que eu vou fazer com essa alface aqui, mano? Bolinho de alface, né? Está boa, está boa. Hora do queijo. Vamos embora. Calma aí, agora fica na pressão. Está tenebroso, mas é isso. É, o meu... Eu acho que cru pelo menos não está. Está quatro itens em volta aqui, ó. Está lá. 100%. Confere no replay aqui, ó. Quatro. Porque são o quê? Quatro pais. Tem dois pratos aqui, galera. Bom, galera. Vocês podem ver aqui. Um presente muito especial aí pelo dia de vocês. É isso. Estou bem na pontinha. Ficou boa, né? Ficou bonito. Está apresentável. Mas aqui, a carne dela agora. Ele teria deixado ela mais um pouquinho lá, né? Geral. Foi até bom pegar um tomatinho para tirar o doce. Hum! Ele teria deixado um pouquinho na chapa, mas na douradinha em cima dele aqui, na parte de baixo. Passado uma... uma maionese. Cara, o meu é bem basicão. Pão, carne, queijo, bacon. E um alface só para não falarem que não é saudável, né? Só para fazer um charme. Falei, faltou o tempero da carne, mas o bacon dá uma quebrada ali. O baconzinho dá ao gosto. Sim, a carne dele parece que está um pouquinho, mas ao ponto, né? E ele está bonito. Está um sanduíche gostoso. Vamos experimentar para ver. Está mal passado também? Mal passado. Igual o outro. Eita, resete. Bora, pode começar. Está bom. Boa sorte, irmão. Boa sorte, meu irmãozinho. Estamos com tudo aqui, tá? Você já usou só, pai? Usei, irmão. Você consegue passar? Ah, então. Ah, tá. Obrigado. Desculpa, hein? Bom, tudo bem. E aí, como você acha que vai ser essa disputa? Esse bairro vai ser bom, hein? A habilidade é grande ali, viu? O que você acha que vai ser? A disputa ali está pegada. O importante é o final, a ilustração para dar nota. Vou tentar mandar um ao pontinho aqui, né? Eu acho que é o que agrada a todo mundo. Você virou aí? O que você achou? Não, eu acho que está... Você acha que está bom? Não, não. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Pai, eu vou acabar. Mas você vai fazer chachado comigo? Não. Fica à vontade. O meu hamburguinho foi, hein? Fiz um x saladinha básico com bacon, né? Olha o padrãozinho. Farofa de bacon, né? Olha o crocantezinho. Essa técnica é pétalas mesmo. Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito. Não, irmão. Ó, gente, eu fiz aqui um x saladinha com bacon. Aí eu coloquei... Além do bacon, eu coloquei uma cebola roxa e um alfacezinho. Coloquei um salzinho de parrilha e queijo mussarela. Não usei cheddar. Usei a carne também. Ficou um pouquinho. É, então o sanduíche dele está apresentável, né? A carne ao ponto. Vamos lá. Vamos lá. Ficou bonito, tá? Galera, o meu x salada convencional com um barbecue americano, salada, tomate, optei por não colocar cebola. Tem um baconzinho aqui chamado de pétalas de bacon que é crocantezinho, vai comendo junto com o lanche e tal. E eu preferi usar o queijo cheddar, né? Que acho que dá um gosto melhor. Dei uma temperada também com sal de parrilha, tá? E é um molho diferente aí pra vocês experimentarem, certo? Aqui, ó, o sanduíche um pouco diferenciado, barbecue, colocou sal. Ligou uma concorrência difícil, mas até que se saiu bem. Vai, agora? O lanche do Hugo e do Paulo Pescais ficaram empatados, na minha opinião, porque realmente foi muito bom o lanche dos dois. É, eu voto no Hugo. Eu concordo no empate e acho que seria essencial os participantes também saborearem o produto deles pra analisarem melhor. O empate acho que ficou de bom tamanho. Os dois lanches estavam muito bons. Empate técnico. Parabéns. Vocês fizeram o mínimo. Parabéns. Obrigado. Obrigado, muito bom. Foi uma boa competição, tá? Parabéns. Vocês dois aí também. Valeu, valeu. Vocês fizeram o mínimo. Foi uma boa experiência. Valeu, homem. É isso. E aí